É, gente, ontem à noite aconteceu, portanto, a... Eu só quero dizer audiência pública, é a mesma coisa, a escuta e a audiência é a mesma, certo? Da, promovida aí pela Secretaria Municipal de Cultura, né, convocou aí os fazedores de cultura para falar sobre a PNAB, né, a lei Aldi Blanc 2, e vem aí bombando, né, tem verba para a galera, a galera só tem que estar documentada, vamos ver o que foi que rolou na noite de ontem, lá no auditório do Centro Administrativo Ciro Evangelista. A Secretaria Municipal de Cultura de Presidente Duda promoveu na última quinta-feira, 23, uma escuta pública sobre a política nacional Aldi Blanc de fomento à cultura, a PNAB. O evento aconteceu no auditório do Centro Administrativo Ciro Evangelista, e contou com a presença dos fazedores de cultura do município. Músicos, cantores, roteiristas, escritores, repentistas, gastronômicos, entre outros, com o intuito de contribuir para a popularização dessa política pública e a fim de melhorar o entendimento de seus regramentos. Por meio dessa política, será possível investir regularmente em projetos e programas, não só de modo emergencial, como foi a lei Aldi Blanc 1 e na lei Paulo Gustavo. O professor Edilson Rodrigues, presente no evento sobre a escuta pública, fala de sua participação. Participar desse evento, para mim é importante, eu já participei do anterior, participei, mas não me envolvi. Nesse agora eu já estou participando com mais profundidade, inclusive eu fui um dos orientadores de uma das capacitações do projeto da lei Paulo Gustavo. Então, eu hoje mesmo conversava com a secretária e a gente já tem alguns planos para tratar, para planejar como melhorar, por exemplo, a divulgação de cantores, de produtores, de modo geral. Ou seja, a minha participação não é só como aquele que quer buscar um benefício, que quer buscar um, vamos dizer, um recurso. A minha participação também é de doar, minha participação também é de colaborar com a orientação e capacitação desse evento e nesse projeto que parece ser muito bom. Os principais objetivos da PNAB é estimular o fomento à cultura, garantir o financiamento e a manutenção e democratizar o acesso à produção artística, como explica Diego Albert, técnico de assuntos culturais. A escuta pública é um momento em que a gente vai discutir os anseios da população cultural, dos fazedores de cultura. É um momento em que a gente vê a necessidade que eles têm em determinadas áreas com a cultura local. É um momento também de divulgar os recursos que chegam do governo federal, do governo estadual, para essa área de cultura que é uma área tão rica. Aqui em Presidente Dutra, como eu costumo dizer, é uma vitrine para os municípios próximos aqui da região, onde a cultura é forte, onde a cultura é viva, onde a prefeitura, onde a secretaria dá importância realmente para a cultura. E nós estamos muito satisfeitos com o resultado, o comparecimento da população, o comparecimento dos fazedores de cultura, enriquecendo cada vez mais essa área cultural. A diferença dessa Aldi Blanc para Aldi Blanc do passado e com relação a Paulo Gustavo? A Aldi Blanc 1 e a Paulo Gustavo eram leis de incentivo cultural, mas do modo emergencial. Já a lei Aldi Blanc 2 é uma lei de formento, ela não tem mais o caráter emergencial. Portanto, o dinheiro vai ser depositado em áreas específicas da cultura e não em premiação geral para os fazedores de cultura. Essa é praticamente a principal diferença. Algumas das ações e atividades que poderão ser aplicados nos recursos da PNAB é fomento, produção e difusão de obras de caráter artístico e cultural, incluindo a remuneração de direitos autorais, realização de projetos tais como exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos no país e no exterior, inclusive a cobertura de despesa com transporte e seguro de objetos de valor cultural, concessão de prêmios mediante seleções públicas, instalação e manutenção de cursos para formar, especializar e profissionalizar agentes culturais públicos e privados, realização de levantamentos, de estudos, de pesquisas e de curadoria nas diversas áreas da cultura, realização de inventários e concessão de incentivo para as manifestações culturais brasileiras que estejam em risco de extinção. Diversas culturas, o Reisada é uma delas, que é uma cultura muito forte, Piauí, Maranhão, vem se perdendo, porque as pessoas mais velhas vão perdendo a paciência, vão perdendo o costume, as pessoas mais novas não têm tanto interesse em adquirir as culturas e essas culturas vão se perdendo. O que pode ser feito, como a nossa secretária aqui falou, é auxiliar nos resgates dessas culturas, criação de filmes, criação de documentários, livros que contem a história dessas culturas para que a população mais jovem tenha o interesse e dê continuidade a essas culturas. A execução dos recursos da PNAB pelos estados, distrito federal e municípios deverá ser feita de duas maneiras, 80% em ações de apoio ao setor cultural e 20% no valor total do recurso recebido pelo ente federativo deve ser utilizado a fim de fomentar ações, projetos e programas realizados. A secretária municipal de cultura, Betânia Torres, faz um balanço sobre a escuta pública. Essa foi a nossa escuta pública, onde a gente queria trazer os fazedores para mostrar essa nova lei, o que ela propõe, quais as regras, o que deve e o que não deve fazer. E quando a gente propõe essa escuta é justamente para ter esse contato, esse diálogo, ouvir o que eles têm a dizer e para a partir daí a gente fazer um plano, um projeto para a cultura nesses próximos anos. A secretária fala ainda sobre o financiamento de como será aplicado para os fazedores de cultura do município de Presidente Dutra. Bom, eles mais uma vez ficam todos animados e já querendo saber qual a minha parte, como é que vai ser. Então os editais vão estar vindo aí e cada edital ele propõe para uma área da cultura e eles vão se encaixando, se enganjando aos poucos. A gente tem esse ano inteiro para dar esse trajeto. Vamos ter uma segunda parcela depois, porque nós recebemos 2023, vamos receber 2024. Então esse projeto, eles são por cinco anos, vamos ter ainda os outros anos pela frente. E a gente quer deixar registrado, deixar o nosso nome, a nossa marca nessa cultura. É toda uma gama de fazedores que a gente tem aqui e que estão adormecidos. Então a gente quer, dessa forma, incentivar, acordar para que eles façam valer essa cultura. Muito bem. Está aí Betânia, à frente da Secretaria Municipal de Cultura. E diga-se de passagem, fazendo um belíssimo trabalho. Eu acho que segunda ou terça-feira nós já vamos divulgar a programação do São João e em breve também tem atração nacional, tem atração nacional para Presidente Dutra no aniversário de Presidente Dutra, no 28 de junho. Viu? Prepare-se. Vem aí. Hã? Eu fiz uma fogueirinha. Ah, meu Deus. Está vendo aí? Gente, está aqui do meu lado. Obrigado, Betânia e toda a galera da Secretaria de Cultura em Presidente Dutra. Obrigado, Betânia e toda a galera da Secretaria de Cultura.